Olá, eu sou a Karol Marcelino e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou contar algumas curiosidades sobre a cidade onde eu estou morando, que é Zaragoza. Ou Zaragoza, eu não sei pronunciar direito em espanhol, mas é assim mais ou menos assim com a linguinha assim. Mas eu não sei muito pronunciar, então vamos de Zaragoza mesmo. Eu anotei aqui mais ou menos 16 curiosidades muito legais e bem interessantes sobre a cidade onde eu estou morando. E eu vou compartilhar com vocês para vocês ficarem um pouco mais dentro de onde eu estou, do lugar que eu estou, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Zaragoza é a capital da região de Aragón e tem mais de 500 mil habitantes. É a quinta maior cidade de toda a Espanha, Zaragoza. 1 a.C. era uma cidade romana, vocês acreditam? Era governada pelos romanos. Os romanos tinham toda a Europa naquela época. Zaragoza era conhecida como César Augusta. Durante o século 8, Zaragoza também estava nas mãos dos muçulmanos. Então passou dos romanos, foram para os muçulmanos. E somente em 1118 que Zaragoza foi tomada pelos cristãs. Cristões. Ó, Afonso I tomou e converteu a capital do reino de Aragón. O Palácio de Algeferia, que eu ainda não fui e quero muito conhecer, vou deixar uma fotinha aqui. É o Palácio Árabe mais ao norte do mundo. A Basílica do Pilar, que é aquele lugar que a gente sempre vai com a vida de patinete, demorou 3 séculos para ficar pronta. Ó, as obras começaram em 1681 e só foram concluídas em 1961, quando foram construídas as últimas duas últimas torres. 180 anos para ficar pronta, vocês têm noção. Ela realmente é muito grande. A Basílica foi bombardeada em 1936 e eles lançaram 3 bombas na Basílica e uma caiu no rio Ebron. E vocês acreditam que não teve danos significativos? Se a gente entrar na Basílica, a gente consegue ver o buraco de um lugar que a bomba caiu e uma bomba. Consegue ver a bomba. É muito legal. Ó, essa que é muito legal. A Basílica do Pilar é o único edifício cristão no ocidente que mantém símbolos taoístas chineses. São hexagramas com base em matemática binária que representam pares de complementos opostos. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês se assimilarem. É ser nada, young in, masculino e feminino, sombra e o claro. Gente, tem um babado macabro para contar aqui para vocês. Tem um parque que se chama Macanás. Eu ainda não fui nesse parque, mas ele é próximo do rio Ebro. E ele simplesmente, embaixo dele, tem mais de 15 mil mortos. Vou ler aqui para vocês, para vocês entenderem melhor. Embaixo do arboreto Macanás, junto ao rio Ebro, perto da ponte de Santiago, tem uma gigantesca vala comum com 15 mil cadáveres enterrados. São os falecidos da segunda e sangrenta cerco a Zaragoza, que aconteceu em 1808 e 1809. O exército francês atacou a cidade, bombardeando a Basílica do Pilar, o hospital e a universidade de Zaragoza. Vocês têm noção? A cidade, conhecida como a Florença Espanhola, por sua beleza e conjuntos de edifícios históricos, foi destruída. Zaragoza foi destruída nessa época e a cidade perdeu mais de 30 mil pessoas. Sobraram apenas 12 mil pessoas. A primeira escada rolante foi criada aqui em Zaragoza, em meados dos anos 30. E até hoje, se a gente quiser ver, ela está exposta. Contamos com o maior e mais preciso relógio de sol do mundo. Somos a primeira cidade do mundo a ter um bairro todo dedicado aos jogos de videogame. Tem o Atéteres, a Avenida Super Mario, sim, tem aqui. Do ponto de vista de um pássaro olhando de cima, a fonte de la hispanidade, eu não sei se pronuncia desse jeito, localizada na Praça del Pilar, desenha o mapa da América Latina. Muito legal, né? Vou deixar a fotinha aqui. O primeiro filme espanhol foi rodado em Zaragoza. Em 1898, apenas um ano após a invenção do cinema, foi rodado o primeiro filme espanhol, A Saída da Missa das 12 Horas, da Igreja da Pilar de Zaragoza. Esse é o nome do filme. O Aquário de Zaragoza, que é o aquário que tem aqui, é o maior aquário de água doce da Europa. A Plaza del Pilar, que é aquela praça que o Davi adora brincar de patinete, é a maior praça de pedestres da União Europeia. E é a segunda maior do continente. A primeira é a Praça Vermelha de Moscou. Então é isso, essas foram as curiosidades sobre Zaragoza. Eu tô amando morar aqui, uma cidade muito linda, tem muita história, e tem lugares maravilhosos pra conhecer ainda que eu não fui, então já se inscreve no canal. Pra você ficar por dentro, ativa o sininho também, que daí todo vídeo que eu postar você vai ser a primeira pessoa a assistir. Quero levar vocês pra vários lugares, então já se inscreve, dá uma moralzinha aí, deixa o seu like. Deixa o comentário aqui também se você gostou desse vídeo, e de saber um pouquinho mais sobre Zaragoza. Também quero saber se vocês têm curiosidade de conhecer algum lugar aqui na Espanha, algum lugar que eu tenho que conhecer, um lugar legal. Eu tô doida pra desbravar esse país, como eu desbravi a Itália. E é isso, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.